Música Essas imagens que você acabou de assistir Mostra a realidade dos moradores do bairro São João Bosco Mais precisamente no conjunto Santo Antônio Que fica na zona norte de Porto Velho Quem mora na localidade Vem sofrendo com a onda de roubos e furtos Que tem acontecido nos últimos dias Principalmente no período da noite Esse homem que você está vendo nas imagens Foi flagrado por câmeras de segurança Furtando um veículo Que estava estacionado na rua Francisco Fonseca As imagens mostram ele caminhando Pela rua Prudêncio de Sá E entrando na rua Francisco Fonseca Logo na esquina Tem um carro de um morador estacionado O homem se aproxima do veículo Puxa a maçaneta da porta Para verificar se está aberta Mas como o carro está fechado Ele vai em direção A uma caminhonete de outro morador O criminoso rasga a capa de proteção Da carroceria do veículo E furta uma caixa de pesca Nessa outra imagem O criminoso aparece correndo Levando o objeto que ele acabou de furtar Aqui ele aparece colocando a caixa de pesca Dentro de um saco Em outra imagem Ele caminha pela rua tranquilamente Levando no ombro O objeto furtado Esse vídeo que você vai assistir agora Mostra o exato momento Em que um criminoso tenta roubar um ciclista Aqui na rua Prudêncio de Sá Com Francisco Fonseca A vítima, ela quase foi roubada Por esse homem Só que ela foi mais rápida Ela acelerou a bicicleta E conseguiu escapar do criminoso Eu vou conversar agora Com uma moradora aqui da região Que preferiu não se identificar A casa dela já foi alvo de criminosos Quando estava em reforma Ela vai relatar pra gente então A quantidade de furtos Que já aconteceram Só no período que essa obra Acontecia na casa dela Foram mais ou menos Quantos furtos que aconteceram lá E com qual frequência Que aconteceram também Foram três furtos Na questão de dois meses Das primeiras duas vezes Não conseguiram levar nada E da primeira vez Levaram uma máquina de porcelanato Por sorte não tinha nada mais Não tinha ninguém E eles não conseguiram entrar na casa Mas isso vem acontecendo Não é de agora Esse acontecimento na minha casa Foi em janeiro do ano de 2022 Então esse ano Estamos sofrendo bastante Com isso aqui Falta de iluminação nas ruas Esse canal aqui Que o município não limpa Quando é limpado São os vizinhos Que eles arrecadam dinheiro E a gente limpa Mas no município Não temos nenhuma resposta Da vez que tivemos Uma resposta em relação Aos bandidos A polícia veio Porque a gente ficou chamando Ficou parando a patrulha Que passou por aqui E eles vieram e pegaram três Eles já tinham assaltado Aqui um carro Uber No dia de manhã E aí conseguiram pegar um deles Inclusive na casa Tinha mais de 30 telefones Na casa desse bandido 17 anos Mais de 30 telefones E tinham sido roubados Aqui no bairro Atualmente Essa semana aconteceu Eles desligarem Relógios de luz De três casas Nove horas da noite Então isso está acontecendo De dia Assalto essa semana Teve também aqui A uns ciclistas Seis horas da tarde Então Ser de noite ou de tarde Não é mais um impedimento Para eles É aqui nessa área De preservação Que os criminosos Costumam se esconder Durante a noite De acordo com os moradores Quem passa por aqui De motocicleta A pé Ou até mesmo De bicicleta É abordado Por esses criminosos A população Aqui dessa região Não aguenta mais A quantidade De roubos E furtos Que vem acontecendo Nos últimos dias E pede Que a polícia militar Intensifique As fiscalizações Aqui pela região As imagens São dia de Naldo Quequer O Rio Cavalcante Para o estúdio Da SIC TV PEDRO Obrigado.